Oh Deus, salve o oratório Oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada Oh meu Deus Onde Deus fez a morada Oh meu Deus Onde mora o carismeto Onde mora o carismeto E a voz te aconsagrada Oh meu Deus E a voz te aconsagrada Oh meu Deus E Gessé nasceu a vara E Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oh meu Deus Da vara nasceu a flor Oh meu Deus E da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador Oh meu Deus Oh meu Deus De Maria ao Salvador Oh meu Deus Oh meu Deus Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde Deus fez a morada Onde mora o carismeto Onde mora o carismeto Onde mora o carismeto E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada Onde mora o carismeto Onde mora o carismeto Onde mora o carismeto Oh meu Deus Amém.